Fala galera, eu sou o Renato Moterani, esse aqui é o canal Peixe Grande do Parismo e se essa é a sua primeira vez aqui no canal, inscreva-se. No vídeo de hoje pessoal, vou matar uma curiosidade de muitas pessoas aí que às vezes eu falo de necrópsia, que você abrir o peixe que morreu para saber do que o peixe morreu não que vá trazer o peixe de volta, mas você consegue de repente descobrir do que o peixe morreu e evitar que outros morram da mesma forma. Eu estou aqui hoje com um peixe meu que morreu, que é um Clarias Bagri africano, o Clarias Gariepinus um dos peixes mais mal afamados aí por conta do seu potencial invasivo, né? Esse peixe é tão adaptável que ele vive até no Rio de Getê. Mas, como dá para ver, não é mortal, né? Alguns morrem de vez em quando. Esse daqui, eu desconfio que foi o que matou ele. Eu estou com um casal de tilápia no aquário, que estão em ritual de corte, estão fazendo ninho, estão muito agressivos. E esse Bagri aqui, eu estava na sala junto com o Quatamires, nós vimos ele subindo para respirar, no que a tilápia mordeu o rabo dele e ele saiu disparado e bateu a cabeça com muita força na trava superior do aquário. Então, eu acredito que a causa da morte desse bicho tenha sido essa pancada na cabeça. Mas, a gente vai abrir para ver se consegue ver alguma coisa que justifique aí essa morte. E eu já vou aproveitar para mostrar para vocês como que se faz a abertura de um peixe para uma necrópsia. É até legal para quem for veterinário e estiver pensando em se especializar em clínica de peixes. É interessante para vocês verem aí como que você abre um peixe. E, recentemente, eu ajudei em um curso e eu vi que o pessoal tem um pouco de dificuldade por onde começar os cortes aqui para poder acessar os órgãos internos do peixe de uma forma mais didática. E vamos lá, então. Então, vamos lá, pessoal. O Bagri, como ele tem essa facilidade de ficar mais aqui de lado, acaba facilitando um pouco o trabalho. Eu vou fazer um corte aqui nessa região e eu quero expor os órgãos internos dele. As pessoas, às vezes, me mandam vídeos dos peixes que morreram, perguntando se dá para eu saber o que foi que matou. Só que as pessoas não tomam um devido cuidado com relação ao corte e mandam um vídeo como se fosse feito por um açougueiro, né? E ainda não dá para muita coisa, porque você não sabe o que é natural e o que foi feito por uma faca. Então, tem que tomar um certo cuidado no cortar para não causar grandes lesões aqui aos órgãos internos. Vamos começar, então. Primeiro, nunca se abre um peixe para a necrópsia a partir do ânus ou da abertura genital, porque você vai danificar a parte final aqui do intestino, tá? Então, você pode fazer um corte. Como o Bagri é mais fácil, eu vou começar um corte por aqui, com bastante cuidado. Eu só quero abrir um acesso... ... ... para a cavidade abdominal dele. Já consegui, já perfurei a pele. Tiro dele. Vou usar uma tesoura cirúrgica, né? Não sei que não é todo mundo que tem isso aqui. Mas você pode utilizar também uma faca bem afiada, caso não tenha a tesoura. Funciona também, tá? A tesoura acaba facilitando a vida. Já sei que esse Bagri aqui era uma fêmea. Isso aqui nem é tão difícil de se imaginar, porque lembra daquilo que eu falo, de como diferencia macho e fêmea? Olha só. Há uma abertura pequenininha, uma abertura grande. É uma fêmea. O macho teria duas aberturas de tamanho parecido. Mas o que vocês podem confirmar é que ela está com o ovário aqui, com os ovinhos. Nossa, a maternânia não morreu porque reteve ovos? Não. É primavera, época de reprodução de muitos peixes. Então é normal você abrir um peixe, uma fêmea, e ela está com ovos em estado já praticamente maduro, tá? Sempre com bastante cuidado para não causar dano em órgãos internos. O chameio grande está sendo um pouco difícil de dar aqui com ele, né? Isso aqui é gordura, tá? Mas eu vou liberar mais espaço aqui para poder mostrar melhor aqui os órgãos do bicho para vocês. E tá para a gente começar, pessoal. Então o que a gente está vendo aqui, primeiro, o ovário dela, tá? Os dois ovários. Estão com coloração normal. Tamanho normal também. Não tem nenhum sinal de infecção. Como que eu sei se um órgão está normal ou não? Isso daí, infelizmente, é por experiência, tá? Então você tem que realmente abrir nos animais, ver como que é um animal saudável por dentro. E aí você consegue, de acordo com isso que você viu, quando você abre um animal doente, você vai se lembrar daquilo que você viu e, opa, isso aqui está diferente. Então isso aqui é uma patologia. Então só realmente com experiência é que você acaba conseguindo abrir um animal, seja ele qual for, e identificar uma doença ou uma causa que tenha sido a razão da sua morte. Essa é uma crítica que eu tenho, inclusive, que é a saudade de biologia de hoje. Quando eu fiz biologia, os dois semestres que eu fiz, nós sacrificávamos animais, nós abrimos os animais em aula. Isso é muito importante para você ter exatamente esse comparativo. Não adianta um desenho, um esquema feito num computador ou num papel, nunca vai ser igual ao que você está vendo ali de verdade. A natureza é muito mais complexa. Então é muito importante para a formação de biólogos que eles tenham essas aulas práticas, que você abra animais, que você veja como é um animal por dentro, para você conseguir entender como ele funciona. Bom, como eu falei, ovário está normal, eu vou retirar o ovário daqui porque ele está atrapalhando a visão. Olha só, as veias que abastecem ele de sangue, tudo normalzinho, nada que indicativo de doença. Isso aqui que vocês estão vendo, ó, essa coisa amarela aqui, isso aqui é gordura, tá? Então o animal está com o ovário pronto e tem gordura ainda sobrando aqui no organismo. Vou retirar essa gordura. Isso aqui, ó... Daqui a pouquinho eu vou observar isso aqui também. Mas já dá para ver aqui pelo jeitão que não tem nada de errado também com isso. Acabar de retirar aqui o ovário do bicho. Dois ovários. O ovário, vou passar o mato para limpar esse sangue aqui que saiu quando eu cortei a veia, a artéria, na verdade, né? Vamos continuar aqui então. Olha só. Estômago. Uma coisa muito importante aqui que você tem que notar quando você vai fazer uma necropsia, tá? Fígado. Para mais esses montes de gordura aqui. O fígado está perfeito. Coloração normal do fígado. Não tem massa tumoral nenhuma. Vou fazer aqui a secção do fígado. Vai sangrar bastante, tá? Se vocês notarem o vômito voando, é a Tamise. É o cheiro de peixe. Não aguento mais o cheiro de peixe. O fígado aqui não tem cheiro forte. Não. Para quem lida com sardinha quase todo dia. É, totalmente. Fígado é um ovário muito delicado, tá, pessoal? Então, muito cuidado, sem pressa para mexer com ele. Porque, senão, ele se desfaz. Olha só. Eu estava a lavar ele aqui, que está muito bonitinho esse fígado. Então, isso aqui é um fígado normal. Está perfeito. Vesícula biliar. Está com coloração legal. Tá aí, para focar. Tá. Então, está com uma coloração legal. Isso aqui é a cor normal do fígado. Está sem nenhuma marca aqui de inclusão de gordura. Sem nenhuma massa tumoral. Vesícula biliar também. Sem grãos palpáveis dentro. Está perfeito. Então, já também descartamos algum distúrbio metabólico para esse bicho. Vou retirar agora aqui o estômago. Vou abrir um pedaço aqui só para ver se não tem nenhum sinal de infecção, mas não deve ter. Fezes normais. Fezes normais. Fezes de bile da decomposição. Ando ao estômago. Olha só. Mucosa estomacal normal. Isso aqui é pós-morte. Ele engoliu um pouco de areia. Agora eu não sei isso aqui. Provavelmente isso aqui foi pós-morte também. Mas parede estomacal íntegra também. Sem nenhuma lesão. Então, sem lesões aparentes. Então, até agora, nada justifica a morte desse peixe. Aqui, ó. Essa parte aqui é a bexiga natatória dele, tá? Vocês veem que em bagre fica em posição bem diferente, ó. Isso aqui escuro é o rim. O rim do peixe. Fica grudado aqui. Tanto que você não consegue retirar ele, tá? Você tem que romper essa pele aqui. E ele é como se fosse uma massa escura. Não dá para ver muito bem. Não é muito visível. Visível. Olha só. Que bonitinho aqui. Esse aqui é o rim do peixe. Aqui é o rim do peixe. Também coloração normal. Sem formação de grãos. Então, tá perfeito. Até agora, realmente, não tem nada que justifique a morte desse peixe aqui. Vamos lavar aqui a parte desse sangue. Vamos buscar um pouco mais aqui. Ó. A bexiga natatória dele fica aqui. Vou tentar abrir de uma forma diferente aqui ele. Para a gente poder visualizar melhor, tá? Eu queria mostrar o órgão respiratório dele. Para facilitar, vou cortar ele no meio. Olha só, pessoal. Brancas. Brancas. Isso aqui é pós-morte. Essa hipocloração delas aqui. Tentando ver se eu consigo achar alguma coisa aqui. Mas não tem nada também digno de nota aqui nessas brancas. Isso aqui é o coração do peixe, tá? O maior tamanho do peixe. Isso aqui é o coração dele. Parece você. Parece uma pequena. Sem coração, quase, do tamanho. Uhum. Agora vamos à parte que eu quero ver, que é a parte do tecido respiratório dele. Que eu acho que foi aí o problema. Os clareas, eles têm um negócio chamado órgão arbóreo. Que fica na cabeça deles. E é um negócio lindo de se ver. Muito delicado. Tem que tomar muito cuidado quando vai se abrir. Para se ter acesso. E não se destruir tudo. Olha só. Olha só. Isso aqui é o órgão arbóreo. Tá? É por aqui que eles retiram a maior parte do oxigênio que eles respiram. Tá vendo? Fica na lateral da cabeça. É bem difícil de você expor isso aqui sem destruir tudo. Gente, foi tirando isso. Vamos expor aqui o outro. Vamos lá. Vai bem profundo aqui. Uhum. Tentar retirar aqui um pedaço disso. Destruindo o mínimo possível. Tentar, deixa eu aproximar. Tá vendo? Tentar. Tentar, até mexicana. Tentar, até mexicana. Tentar. 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 O que é que dá para a gente ver aqui? Olha só, isso aqui, esse coágulo aqui, isso aqui não é pós-morte, isso aqui é infecção bacteriana, isso aqui é infecção bacteriana, olha só, isso aqui é chamado de picasio, como se fosse o pus do peixe, olha a lesão que isso causou no tecido respiratório desse peixe, tem da mesma forma o outro aqui, olha só, olha o dano causado. O que matou esse peixe foi uma infecção bacteriana muito severa aqui do seu órgão respiratório, chamado órgão arbóreo. Então está aqui a causa morte desse peixe, uma infecção bacteriana do órgão respiratório, provavelmente deve ter avançado para o sistema nervoso central. Eu não vou conseguir ter um acesso muito bom aqui à região do cérebro dele, tá? O cérebro do peixe, desse peixe, fica aqui ó, nessa parte aqui. Existem ligações bem aqui que dão acesso direto à caixa craniana dele. Então existe uma chance bem considerável dessa bactéria que atacou a parte respiratória do peixe ter migrado e ele ter morrido de meningite, muito provavelmente. Então está aí, né? Eu suspeitava que foi a tilápia que tinha mordido ele por ser que ele tenha batido a cabeça, está provado que não foi. Então a tilápia está inocentada, esse peixe morreu de uma infecção bacteriana, coisas que não tem como você prever que possam estar acontecendo, né? São acidentes de percurso que nós aquaristas acabamos sofrendo de vez em quando, né? E é isso, pessoal. Espero que tenha sido legal esse vídeo para vocês. Ficou um pouco longo, mas é um processo meio delicado, não tem como cortar muita coisa, né? E é isso, pessoal. Espero que tenha sido legal. Por hoje é só. Valeu e fui!